Novos lançamentos do MC Kevin, certo? Saiu várias músicas aqui, umas seis músicas mais ou menos E a gente vai desenvolver aqui um react boladão com algumas delas Demorou? Estou fazendo sem ouvir as músicas antes Então não fica comentando Pô, escolheu as piores Mano, eu não ouvi nenhuma Como é que eu vou saber qual que é a melhor, qual que é a pior? Pega a visão, hein? E a primeira que a gente vai reagir aqui é Gosto da Vitória, DJ Luan, MPC, DJ Negrete e Brunito É isso mesmo que tá aqui? O nome aqui não tá completo, mas a gente vai desenrolar agora E o barato é esse, firmeza? Então sem mais delongas, já deixando um alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert Um, dois, três e... Por inteligência artificial, ó Bolado, bolado Yeah, dia de lutas e dia de glória Sinto o gozo da vitória Ah, vejo minha vida correndo, patando no tempo Não vem ter menos de 24 horas Menor que vende a droga Joga na mala, sacola Invejou-se, invejando a minha vida Eu piso neles de jovem Yeah, tchau-te Mais uma letra na ponta da língua da mira Na minha glock Recalcado a pontuela pros inimigos Pensa que pode Que eu diria o lugar onde eu pude chegar Rude de lacoche O meu nome todos não param de comentar Faca, é rude Kevin no trap, no funk, virou o Neymar Uma proposta Vira minha puta, vem que sua vida vai mudar Yeah, recortou o jiu-jitsu, louco de labá Cama na cama, sei que você ama aquele sapamento com carinha Faz porra da minha droga de arrepiar Wow, que eu diria o lugar onde eu pude chegar Yeah, na escolta da Lamborghini a tropa do cara Yeah, que eu diria o que é vitijado particular Invejou-se, gruto, não para de se cozar Invejou-se, gruto, não para de se cozar Invejou-se, gruto, não para de se cozar Essa quebrada no beat também ficou chave Yeah, dia de luta, dia de glória Sinto os coisas da vitória Ah, vejo minha vida correndo, patando no tempo Não vem ter menos de 24 horas Menor que vende a droga Joga na mala, sacola Invejou-se, invejando a minha vida Eu piso neles de jovem Yeah, headshot Mais uma letra na porta da língua da mira Da minha glock Recalcado, apontou ela pros inimigos Vem, sabe, pode Que eu diria o lugar onde eu pude chegar Godilacoche O meu nome todos não param de comentar Ganhei um Oscar Kevin no trap, não foi que virou um Neymar Ou uma proposta Vira minha puta, vem que sua vida vai mudar E aí, gostou de 12 de fluirых de lamba Caminhar, eu sei que você É maquinista pra ver o cocarim Faço porrada minha droga de arrepiar Ow Essa quebrada no beat sinistra Brunetto Beats, DJ Negrete, DJ Luan, MPC Peles saudos É isso, esquece Esquece produções no caso Esquece produções, é da hora Esse não é bolado Rapaziada, eu não vi aqui É mixtape futuro prometido Eu não cheguei a falar o nome, mas muito da hora Gostei também desse Desse naipe assim, tipo Inteligência artificial ali E ele, tipo, tocando violão e tal Quando fala do jato particular Ele tá dentro do avião, assim, dando salve Achei da hora mesmo, certo mano? E a próxima aqui que a gente vai desenrolar É meu desejo, certa faixa número 2 Aqui já, e o barato é esse Demorou, eu vou tentar, acho que, dividir Esse vídeo aqui em duas partes, então essa aqui Vai ser a primeira, vou lançar a segunda Logo mais aí, então vamos já deixar alto aqui Para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert Um, dois, três, e... Eu tô vivendo uma cena Virando uma pessoa diferente Mas fica de inteligência Se Deus eu dou, então bola pra frente Cantar foi minha consequência Calgado não vem me tirar Porque tudo que eu passei Sei que você não vai passar Se o seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você É muita bala de AK Olha o conforto do Banco do meu carro Vejo a puta, se pressionando com a velar Vou te lacoste, meu jacaré vai te machucar Tô te amando hoje, minha cama vai quebrar Eu tô vivendo, eu tô vivendo um sonho Me desculpa, não tem como acordar Só que quando, quando vem o peso a bia O desespero, essa hora ele te faz chorar Sou um menino de quebrada Não acorda o errado Vacilou na certa cara Que você vai ser cobrado Na justiça da pavela Não tá te mentindo Falha do pescoço pra baixo Caiu o rosto do canalha Fofoqueiro, eu quero longe Mas bem longe do meu pé Tem muitos sujeitos, homem Não corre de um qualquer Sério crime, não importa O importante é forgar Tá no giro com os amigos Só o fiel de fechar Minha família, eu quero bem Nós já cansou de chorar Hoje a nossa alegria Quem diria ostentar Tô vivendo uma vida lá E outro patamar Tem muito invejoso Que não para de pousar Prozeca o gato que quer me tirar Porque tudo que eu passei Sei que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é uma bala de AK Prozeca o gato que quer me tirar Porque tudo que eu passei Sei que você não vai passar Seu desejo é me incomodar Meu desejo pra você é uma bala de AK E ele cantando mais largado Assim, ó Se você não vai passar Tá ligado? Chave Pra você é uma bala de AK J Luan Vira o referência J Luan em PC É isso, hein Tem mais a finalizaçãozinha ali Um é marcha O moleque quebra, né, mano O refrão E eu gostei do jeito que ele cantou Assim, essa daqui Tá ligado, mano? Tipo, cantou mais largado Assim, fez um outro tipo de flow E o barato é esse Da hora mesmo aí É marcha no que é Vamos aí agora Para Maloqueiro da Norte Firmeza Daquele jeitão E vamos pra cima Então, sem mais delongas Já deixando o alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert Um, dois, três E... DJ Glenner Yeah DJ Glenner Let's go Let's go Tendo me destruir Eu tento não diminuir É Vamos ver quem gasta mais Vamos ver quem jora mais Vamos ver quem paga mais Ou vamos provar pro mundo que a gente se ama Vamos ver quem transa mais Vamos ver quem pode mais Quem é mais sacai A gente suando dentro da minha cama a noite inteira Às vezes quero te ver perto Às vezes quero te ver mais longe ainda Entendo do meu cérebro Nem o meu sentimento E muito menos A minha rapa, ela tá com problema Vou tentar me educar aqui nessa canção Pode mostrar que valeu a pena Tá com a nossa solidão Não, quem sabe se você muda o pé Da minha pessoa sangria a nossa paixão Do amor na porra do seu senha Minha vida pela sua eu não troco não Todos os caminhos caçam Esse meu foi dado Humildade Vem te arquei de pé no chão Se envolvendo com o maluqueiro da norte Se comendo a droga Deixa o vela louca de balão Sente magulho pra esse sapato Toda minha angústia Pago com o black do cartão Meu Deus me atende sobre o frio Tem sua rotina Só não me bate de frente não Lá na sua porta que eu vou no meu olê Lá no seu peão Joga até te aleudar Mas toma cuidado pra você não se fuzer Fica mais fudida de que eu vou te deixar Gosto de pito só pra você me dar carinho Uma atenção nas horas que eu precisar Toda minha vida pra isso que o meu fica todinho Acho que sozinho nela tudo vou ficar Injuriado, empolgado Se perde até cima de mim Sei que é meu jeito de largar Só que cê lembra o que eu fiz Gata que me deixa louco Se depender de ninguém E a sua alma apurar Quero isso mais um pouco Te lembra da minha ex Balançando o sabor Então falando da bondade É a banda que eu tô cantando da sua bondade Então vamo ver quem transa mais Vamo ver quem fode mais Cosa quando isso me chupa Mas ela partiu Partiu E nunca mais voltou Que eu tô vivendo proibido Minha vida é um perigo Vou tão sucando minha energia Só radiado Volta aqui pro seu menino O verdadeiro perigo Aquele que você senta me chamando De amor Partiu 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 E nunca mais voltou Não voltou não E o menor de fã Ela voltou pra sua vida de solidão DJ Gata DJ Gata DJ Gata DJ Gata DJ Gata Oh shit Já vem essa referência aí, pô Team Maya Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou não Tá entendendo né mano Essa daí É a bala Certo? E essa aqui foi a primeira parte aí Do react Do novo álbum do Kev A nova mixtape Futuro prometido Firmeza Tem mais quatro faixas Eu acho que eu consigo Desenrolar elas Num próximo vídeo Só já as quatro ali Pra desenrolar Firmeza Hoje é terça-feira Eu já tô lançando esse vídeo aqui Já hoje E durante o restante da semana aí Eu já vou desenrolar essa segunda parte Firmeza Tô com vários trampos aqui também Tem outros três em um que eu não fiz também Mas logo mais eu vou tentar fazer E o barato é esse Uma correria E é marcha no que é Firmeza? Muito louco os trampos do Kevin aí né mano Provavelmente são guias Que ele já deixou gravado assim né mano Devia ter música pra caralho E acho que é isso aí mano Entendeu? E deve ter mais músicas ainda Mas acho que eles juntaram essa daqui A maioria das produções aqui Acho que é DJ Glenn DJ Luan MPC e tal DJ Negrete e tal Eu não sei dos outros assim Mas é mais ou menos nessa pegada assim São vários produtores Mas é isso mesmo DJ Glenner DJ Nenê MPC DJ Glenner DJ Feijão MPC DJ Glenner Então tipo assim A maioria já devia estar com esses DJs assim Aí acho que eles Pegaram as vozes né Conversaram com a família E falaram mano Vamos lançar essa parada aqui Pum Acho que é esse lance aí Certo? Eu não sei se já era mixtape futuro prometido Na época que gravou Enfim mano É muita doideira São várias coisas pra pensar assim Mas é Isso a gente pode supor aqui né São uns pensamentos que eu tô tendo aqui agora E tô compartilhando com vocês Firmeza? E é isso mesmo rapa Minhas considerações são essas aí Trampo muito louco aí Do MC Kevin Que descanse em paz Aí o moleque era gênio O moleque era zica Avançado demais E é isso né mano Que olhe por nós lá de cima E o barato é esse Firmeza? Que é aquele que continua vivo hein mano Vai demorar pra ser esquecido Sempre falou esquece Mas vai demorar pra ser esquecido Demorou? Satisfa total E é isso mesmo Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra você Não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reactions Em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido É nóis Tchau